Você me abraça Você me trata com desprezo Pra que não saibam que eu sou seu amorzinho Você é jovem, bem mais nova do que eu E é por isso a razão do seu desdém Se tem vergonha de dizer que me adora Viver comigo envergonhada não convém Se até hoje envergonhei a sua vida De hoje em diante vou mudar meu proceder Amanhã mesmo vou embora para sempre Pra nunca mais fazer vergonha pra você Eu a teu lado fui feliz até agora Sentindo orgulho ter pra mim tão linda flor Sem perceber que pra você era vergonha Se alguém soubesse que eu era seu amor Eu não censuro essa tua ignorância Pois do errado fui eu mesmo e nada mais Eu não devia conquistar quem não mereço Devia olhar nossas idades desiguais Se até hoje envergonhei a sua vida De hoje em diante vou mudar meu proceder Amanhã mesmo vou embora para sempre Pra nunca mais fazer vergonha pra você Eu não tenho feito meu proceder Se é porque eu nunca mais esquecer Isso te descobre Você tem que fazer vida